17, 18, caderno, revisão, aquela revisão que eu passei de múltiplas e divisores, vamos lá, vamos fazer nossa oração, agradecer a Deus por mais um dia, o que está escrito aí, dom, pedir a Deus aí, muita paz, muita saúde, vamos lá, vamos começar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, amém. É uma sexta-feira e um final de semana abençoado aí pra todo mundo. Cadê, 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 só falei 14 vezes, olha só, você vai arrumar uma ideia de tia Bete e Gil vai te aparecer aqui, se levaram a bronca, esse negócio colado, guarde-se aí. Cuna Janelita, a compartilhar, vamos começar a fazer a correção da atividade da página do dia 5, do 10, do caderno, vamos lá. Aí pergunta se 60 é múltiplo de 8, pra isso a gente tem que dividir, né, 60 por 8, 60 por 8, é igual a 7, 7 vezes 8 dá 56, e resta o 4. Então, a resposta é... Então, a resposta é... Sim, senhora. Eu acho que ainda sei que não é que é essa. Beleza? Então, a resposta é nulo. Aí vem, 60 é múltiplo de 4? Sim. Por quê? 60 dividido por 4 é igual a 15. E resta o 0. Resto o 0, a resposta é sim, né? 90 é divisível por 15? Sim, também. 90. Como aí que tem... Giovanna, 20. 90 dividido por 15 é igual a 6, né? E resta o 0. 120 é divisível por 9? É múltiplo de 9? 21, né? Não, por quê? 120 dividido por 9? 13. 117, isso aí. E resta o 3. Beleza. Vamos de bola. Posso para 2? Posso descer, pessoal? Posso descer? Você nem abriu o material. Está esperando. Mariana, não tem ninguém em lugar certo. Ela também precisa sentar na frente. Você está na metade da sala. Você não vai corrigir a atividade, né? Com sua cor do risco. Vamos lá, número 2. Fala igual o Luciano Rui, por sua conta e risco. Pessoal, olha só. Subtraindo uma unidade do quadrado de 17. Então, ó. É 17 elevado ao quadrado, menos uma unidade. 17 ao quadrado é 289, né? Menos 1, 2, 2, 8, 8. É divisível por 5? Pé. Não. É divisível por 8? É. Não. É. 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 Divisível por 8. É divisível por 17? Não sei. É só 1, mas eu estou conferindo as outras, né? A boada do 7, tem alguma coisa que dá final 8? 7, que atua, tem 28. 28 é 4. Então, vamos lá. Vamos tentar. 17 vezes 10 dá 170. 17 vezes 4, daria 68. 17, com 68, dá 238, dá 288. Então, não vai dar certo. E 28. E 10 dá 280, 11 já vai passar, vai dar 308. Então, é só a letra B mesmo. Número 3, o número primo, só tem dois divisores, tem apenas um divisor, não tem nenhum divisor ou tem mais que dois divisores? Dois divisores. O 1 e ele mesmo, né? Então, é a letra A. Número 4? Quem falou, tia? Foi naquele dia que você estava sentado ali, ó. Terça-feira. Estava sentado ali. O 1 e ele mesmo, né? 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 Estou lendo. O 1 e ele só está dentro. Parece que estou lendo a Clubласт, né? O 2 e ele só está dentro. O 1 e ele mesmo? O 1 e ele sempre chorou? O 1 e ele só está no filem. O 2 e ele só está no filem. Olha, ele vai procurar o site upokilou na história. Olha, a gente vai levantar. Mas vai dar CHAPRT, porque? Vai lá, a mulher. A mulher, a mulher é de que foi? Montevir o 1 e ele mesmo, né? A mulher, a mulher. Olha, você não tem duas e sai. Não. Temos que fazer umas três faculdades para aprender a abrir o caderno na página. Posso para quatro? Prova sua? Valeu, eu acho que você tem dois matemáticos. Vamos lá, posse para quatro. Olha só, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o espaço aqui e vou fazer por aqui mesmo, tá? Só abrindo o espaço, ó. Vamos lá, essa aqui a gente começa dividindo por dois. Vai dar dez. E seis. Vai dar por dois de novo. Cinco e três. Né? Sim, ela é por três. Dá cinco. Aí dá por três. Repete o cinco. E um. E por cinco. E um. A MMC é o produto de todos. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Vezes cinco, setenta. Aí eu vou pegar esse. Esse sessenta aqui eu vou botar em negrito, simblinhado, para saber que é a resposta. Tá? Tem. Não, já botei embaixo de sessenta, eu botei sublinhado. Não, é isso. Peraí, por favor. Aqui. Isso, vai ser coisa. É. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Mas o que que se fala? Tem errado isso aí. Pois é, pois é, pois é. Já dizia o Chaves, pois é, pois é, pois é, mas é quarenta, né? Para vir aqui. Por dois. Deixa eu dar mais um espacinho, né? Dois. Dezesseis. E vinte. Dois de novo. 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 E por cinco. E aí, e aí, e aí, e aí. Vamos lá. Dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sete e sessenta. Dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sete e dois, sete e dois, sete e dois. Dois, sete e dois, sete e dois, sete e dois. Vamos lá, por dois. Doze. E oito. Dois de novo. Seis e... Quatro. Cailane. Três e dois. Dois. Boa noite, boa noite. Aqui entrou agora. Boa noite, boa noite. Tchau. Um e um. Dois, quatro, oito, dezesseis, vezes três, quarenta e oito. Boa noite, boa noite. Você não vai? Aí ela me cortou. Vai segurar com o dia. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos abrir. Vamos lá. B de dado por dois. Nove. Quinte. Três. Três de novo. Galera. Cinco. Não dá quarenta e cinco, não. Três vezes três, seis. Seis vezes três, dezoito. Vezes cinco, noventa. Boa noite, boa noite. Agora, MDC ou para o MDC? Ah, MDC foi mais fácil. É, eu sei como vai fazer o MDC. É igual o MDC. O quê? Vou fazer igual o MDC. Não, não, não. Não, não, foi não. Foi igual o MDC. Vamos para cinco. Pessoal de casa está me ouvindo bem? Sim. Tá bom, beleza. Quanto ficou aqui? Noventa. Vamos lá, empolgadaços. Empolgadaços. Vamos. Empolgadaços. Vamos. Dois. Trinta e seis. E. Quarenta e cinco. Ah, esse dois tem que marcar, né? Beleza. Novamente, o dois. Esse não vai marcar, porque vai dar dezoito. E o quarenta e cinco repete. Dois de novo também não marca. Dá nove. Quarenta e cinco. Agora o três. Agora o três a gente marca. Boa noite, boa noite. E o três. Três de novo marca. E o cinco não marca. Boa noite, boa noite. Boa noite. Não faz sentido. Dois, dois, três, seis, dois, três, dezoito. Só os marcadinhos, bonitinhos. Toma aí, falta a linhazinha. Beleza, dezoito, a letra A. Chegar pra cá, que eu acho que fica melhor. Fica, B, pra você? Vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir. Boa noite, boa noite. Vamos lá, essa da cordoa não marca. Sai pra lá. Volta pra arriba, setenta e cinco. Toma aí, vou fazer uma paradinha legal. Ó. Dois de novo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Dois de novo. Dois de novo. Ainda não marquei, hein? Quinze. Agora sim. Três. Marca. Vinte e cinco. E cinco. Cinco. Marca. Aqui. Com a rua. Ela não quer ver. Quinze. Boa noite Pra quem vê Eu sou a sambar Pra quem diz O pé na palma da mão Então a resposta da B Nem sei que número é mais 5 Isso é o número 5 Com licença, bom dia Desculpe como dá Mas queria continuar corrigindo Tá dando pra enxergar não, B? E eu nem falo Vamos lá Por 2 Vou marcar Para com isso, Pedro 120 2 Não marca mais 2 Não marca mais 2 Continua não Marcando Pedro Não é problema, Pedro Não é de hoje Sua batata Batatinha frita 5 Marca de novo Round 6 Round 6 Estão viajando Estão viajando Estão 1, 2, 6, 25, 30 Galera, chega por favor Olha a impertinência Olha a impertinência Por gentileza 30 Oh, yeah For nothing Mariana, por gentileza Você sabe que não pode sacar pura Você está esperando Eu chamar a sua atenção Olha Não, né Não, né Não, né Vamos lá Por 2 Não marca 105 E 1, 7, 5 Por 3 Isso marca, né Não, não marca 7, 75 Não marca 35 And 1, 7, 5 Agora só dá por 5 Aí sim vai marcar 7 E 35 E 35 5 Isso aí 5 de novo Esse não marca O 7 repete 7 Vai por 7 Marca MDC 35 É tão certo João Pedro Olha pra frente João Pedro Lá atrás Não é Pedro não Eu tô vendo que ele tá de lá Olhando pro lado Tava virado pra cá Ou não tava, João Tava virado pra cá Ou não tava Vamos lá Determine os números Que resultam das decomposições Abaixo Vamos lá 2 elevado a 3 Daria 8, né Vezes 3 Vezes 25 Sei lá Não 8 vezes 25 Dá 200 Vezes 3 Dá 600 3 ao cubo 27 Vezes 5 Vezes 7 Pode ser 27 Vezes 7 Primeiro 49 Vão 4 14 Com 4 18 Dá 189 Se não Calma aí 189 Agora Vezes 5 Quanto é 189 Vezes 5 945 Acho que é 945 Deixa eu conferir aqui 945 2 ao quadrado 4 5 ao quadrado 25 Já tá dando 100 Agora ficou fácil 100 Vezes 11 11 11 2 ao quadrado 5 2 ao quadrado 9 3 ao quadrado 9 Vezes 5 54 9 com 5 14 144 Vezes 5 1.440 Quanto é metade de 1.440? 720 Vamos à conferência 16 vezes 9 Vezes 5 2 vezes 27 54 vezes 7 Vamos aí 54 vezes 7 28 com 2 35 com 2 37 378 Isso É bom para exercitar meu cérebro 3 ao quadrado 9 Vezes 5 ao quadrado 25 Vezes 13 Foi isso aqui 9 vezes 25 Dá 225 225 vezes 13 Não tem como 2.925 É isso aqui 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 26 25 26 Você não sabia nem que ele era um pokémon? Eu não sabia nem que ele era um pokémon. Eu não sabia nem que ele era um pokémon. É, é uma vacila. Pokémon é sinistrado. Revisão 2. Claro, claro. Não tem mais de um pokémon. Não tem mais de um pokémon. Hoje são oito. Hoje são oito. Hoje já? Toda vez que eu vou escrever matemático, o A sai maiúsculo. É porque eu esqueço de soltar o dedo. Que o A seja exaltado. Nós somos do culto do A. Do culto do A. Do A. Atividades. Revisão, não. Revisão. 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 Dois. Pode ir lá, mano. Eu estou viajando aqui. Me cagar, Camagô. Cagar, Camagô. Bem feito. Bem feito. Mas eu ainda sei que eu não tenho que engenhar. Não tenho medo. Não tenho falta. Não tenho medo. É preciso que eu não tenho que engenhar. Não tenho medo, não tenho medo. Não tenho medo. Ele tá vendo que ela é a vida. Não tenho medo. É o contrário, gente É o contrário Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Fazer do lado, coitinho Pula uma linha assim, só pra não É minha opinião, sim Isabela, sente Ó, vou passar direto Estão enrolando pra copiar Estão enrolando pra copiar Sim, senhora Na D38 Na D35 Gente, tem que ser viagem Eu, por exemplo Não evolui desde que eu vencei na escola Gairados não O Gairados é a evolução O que é a evolução do Mastóis? O que, moça? O Mastóis é a evolução do Mastóis O Mastóis é a evolução do Mastóis Quartouro Depois do Mastóis É isso? Isso aí, a última evolução, não sei o que. Bora! Quem? É por causa do treino, né? Gente, cheira, cheira. Vamos. Acabou? Sim. Acabou, Isabela. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, cara. Na infância de psicologia negra, impede, na verdade, é filho do poteirão. Vocês não fazem pós-seidão, ó, poteirão. Porque meu filho não poteirão. Não, pós-seidão. É mesmo poteirão, não. Não, 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 não. Não, não é a mesma coisa. Não gosta de ela não fizer o errado, do que é um dado. Você acaba metendo aqui. Mas também é uma produção de como tudo fazer se nascer. Tá em qual, Isabela? Eu quero passar, Isabela. Fala pra caramba de montão aberto. Pois não. Senhora? Bastante. Por umas duas, só pra não embolar. Vou botar assim, ó. Faça isso não, Nevinho. Gente, devagar, menos. Vou tirar um zero daqui, vocês já copiaram? Fica mais simples. Pra letra D eu tirei um zero. Fica mais simples de fazer. Faça ideia. Fica aqui. Fica aqui. Fala assim, ó. Fala assim, Isabela. Vai pro grupo. Isabela, vai pro grupo. Isabela, vai pro... Fala assim da coleguinha, não. Tens da coleguinha. Fala assim, não. Fala. Fala... Fala. 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 Não, 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 não. Isso é meio estranho, né? Como é que você vai apagar a luz e vai enxergar? A luz aqui, a da cara, vai enxergar. Olha o gol. Olha o gol. Você é a Gabriel, pensador. O que é? Mais antiga. Você é mais antiga. E se dane até melhor assim? Tá pensando que eu tô de bobeira, né? Tá de boca cheia. Tá de boca cheia. Manda, quando eu dormi 4 da tarde, eu acordei ali. Nossa, oi? Eu não vou dormir, não. Você entra em fome. Oi, Elie, você não dormiu, você enferrou. Eu estava 3 dias que eu dormi. Você entra em fome. Eu não vou dormir, professora. Eu não quero te dar. Acorda pra ele, a gente vai pegar e arrumar. Aí, a gente chama a vida. É, professora. Eu quero que ela puxar. Eu vou ter a medida. A menina. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu nem dormi. Ela, ah, também dormi. Eu sou eu. Eu sou eu. Minha mãe se tirava. Não, não, não. Lá em casa. A mulher caiu. Eu dormi. Todas vezes ela saiu. Ah, a mulher caiu. Você não vai acertar. Eu estava no filme. Você não vai acertar. Vamos, gente. Não. não tem que usar para fazer uma espécie para comparar tem que botar no mesmo denominador e aí o 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 Breno Santana Breno Santana está aqui, professor Breno Lima Breno Lima não veio de não? Caio Breno Lima não Davi Felipe Felipe está online Gabi Giovana Gustavo Presente Isaac Isabela Jonas Presente João Henrique Dom Pedro Josias Está online Caio 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 Da um tempo Caio Da um tempo Tem ninguém brincando aqui não Caio Senta Juliana Presente Júlia Caio Caio Maria Eduardo Maria Maria Fernanda Maria Eduardo tá online Maria Fernanda não Maria Luísa tá também Sim É que eu fui rapidinho no banheiro Alexandre Tá bom Maria Raíssa Maria Raíssa não vem não? Tá aí Não, online não tá não Tá aqui, tá aqui Mariana Matheus Abriendo o livro agora Miguel Milena Presente Nat Pedro Richard Sofia Thiago Presente Sofia tá presente, professor Eu fui aqui Breno Lima que entrou agora, né? Sim, sim Mas ele tá com as coisas Eu vou fazer, vamos lá Vamos lá Agora ele vem branco Vamos fazer o céu Lebrão Também E aí, vamos embora, gente. É revisão, o que fazer, né? O educador vai ter cuidado para a aula. Tá, agora vai fazer. Vamos lá. Vira. Sua parte. Vamos fazer tudo. A aula termina a 9.10. Vamos fazer. Vamos fazer a aula. Vamos lá, gente. Vamos fazer. Quero dar uma aula necessária. Você faz o que? Joga a moeda? Tá vendo? Qual é a maior ou a menor? Tem que saber, cara. Tem que fazer a conta. Não é assim, não. Vocês querem, vai lá. Vou terminar logo. Vou escrever qualquer coisa. Cadê? Para o número maior. Isso aí. Não. Uh-uh. Oito terços, três quartos e um meia. 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 Oito terços. Oito terços, três quartos e um meia. 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 Oito terços, dois quartos e um meia. Obrigado. Oito terços, três quartos e um meia. Você tirou a máscara para morder o corpo? 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 Só que todos eles aqui não dá pra simplificar, tem que simplificar de pouco. Oi. A mãe de quem aí? E aí? Raul. 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 O que é Raul? Raul. 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 Por quê? Vai! Vai! Porque tem que simplificar, porque tem que encontrar na forma irredutível. Eu quero matar vocês, porque eu tô vindo pra escola como professor e tô ensinando pra ser um bebê. Aí você vai querer matar. Não! Tá tudo ao contrário, né? Os postes agora fazem xixi nos cachorros. Isso, tudo ao contrário. Já to matando toda vez, a gente tá aqui com a três quilômetros. Sabe o quê? A gente tá aqui com a três quilômetros. 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 Não lembra? É só dividir o de cima e o de baixo por o mesmo número. o mesmo tempo é o mesmo número em cima e vai eu não posso dar você traz um bote de qualia Na próxima aula, bota ele com o senhor. Senta a peia nele. Senta a peia nele. Bom, vocês estão assim, o pessoal de casa, MC Mudim, ninguém fala nada. Você faz a chamada pulando. Papando em cima do caderno agora. Olha, eu só falo muito não. Ontem eu fui lá e pedi a chance de fazer um rato silencial. O silencial é que eu fiz toda coisa. Eu faço um revés do vídeo todo dia, estava lá na aula. Você fica sozinho, não tem que conversar. Só escritou o celular. Aí, sabe o que eu faço? Uma vez eu liguei a televisão. Daqui a pouco você escuta o celular. Ah, fundinho. Não, mas não. Você dormiu até no presencial, já? Porque eu faço pra não dormir na aula normal. Eu ligo a televisão, aí eu falo uma coisa, duas direções. Um lado, depois eu fiz a televisão, aí eu fico falando com a televisão. Aí eu fico falando com a televisão, aí eu fico falando com a televisão. Aí eu fico conversando, falando com a televisão. Faz sentido. Eu fico falando com a televisão. Por quê? Eu fico falando com a televisão. Eu fico falando com a televisão. Meu idioma, Meu amigo, eu não sei o que é igual o cavalo E aí, caminhadinha na pista, de vez em quando, tá bem. Dá uma caminhada. Aí, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que chamar o perfeito que foi feito. E aí, pegando, 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 pegando. E aí, eu perdołam a ver embaixoа! Casa colorida! Não cuide. a gente tá fazendo também não tô falando que eles bem fingindo João Pedro e Pedro, por favor. Show. João Pedro e Pedro, por favor. Oi. 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 Oi, gente. Eu sou da universidade, o professor do Futebol, no caso de você, que estava dando presentes. Porque eu não sou, eu e o pessoal da rede, tem gente, ela estava dando presente, e ela estava ouvindo. Ela achou que ficou sendo abençada. Sim. Sim. Eu não quero fazer nada. O LUNO? 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 O LUNO. O LUNO? O LUNO? O LUNO? Ele morreu, faleceu, ele empatou. Não. Não sei, Ana Beatriz? Ana Beatriz. Aonde? Não sei, quantos anos sua mãe tem? Tem que ver se ela estudou comigo. Ela é mais nova, ela veio depois. 30, sim. Não, eu não estou falando com você. Por que que eu amei? Estou falando da tua mãe. Não sei, não estudou comigo diretamente, não. Comigo eu não estudou, não. Eu vou fazer 40. Quem é seu primo? Escuro? É quem? É quem? Sim. É onde? Miguel? Quem? Miguel? Quem? Quem tem isso? Quem tem isso? Quem tem isso? Quem tem isso? A garáxia... Fala, Caio. Fala, Caio. O que que foi? Para com isso, Pedro. O que que foi? O que é minha mãe? O que é minha mãe? O que é minha mãe? É, minha mãe tem que ficar pra fazer minha mãe. É, meu filho não vai. O que é isso aí? Como é que é o nome disso aqui? Jiu Jitsu no Kaizen. Ah, já vi lá na coisa também. Acho que tem até no Netflix, não tem? Acho que tem até no Netflix. Mas o que que esse cara faz? Ele é o que protagonista? O protagonista tem uns... Ele é esse tato do Rei das Noções de Sifuna. Gente, por favor, gente. Olha o que vocês estão fazendo. Depois você mostra, Mariana. Outro dia você mostra. Para quem? Senta aí, João. Não sabia não. Não sabia não. Mas ele não era muito alto na época. Não, não. Ele... Eu abri o seu Breno. O Breno. O Breno está fazendo o que? Ele está no saí. Ele está no saí hoje em dia. Aí... Vai para o terceiro. Vai para o terceiro. Vai para o terceiro. Aí... Eu acho que vai fazer mais detalhes. O cara vai fazer aí. Eu não vou fazer mais detalhes. Senta aí, pessoal. Senta. João Pedro, de novo, João. Senta lá, Mariana, agora. Está muito quente em pé. Vai. E aí, ok,finado. Zeit, eu quero. A... аботa-la. E aí, gente? O que vocês acham? Eu já falei? Não sei se a gente está... É uma coisa que eu ia fazer. Foi coisa que ficou aqui pra cá. Eu não sei se eu nem sei. Eu já achei a máscara. Eu já achei a máscara. o 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